Hoje acontece a entrega do prêmio Padrão de Qualidade aqui no município de José Bonifácio e eu estou ao lado da engenheira e design de interiores, a Ivete. Ivete, primeiro parabéns pelo prêmio. Muito obrigada, Malu. É bem bacana a gente ter reconhecimento do trabalho da gente. Bom, eu sei que você tem trabalhos espalhados, inclusive em Rio Preto também, e até participou da Casa Cor. Sim, participei com a Casa Cor em 2017, meu ambiente foi a Ótica, fico com parceria com a Ótica Rio Preto e a gente ganhou um prêmio na época, foi bem bacana. Fizemos uma loja, fizemos a Ótica, e com parceria com a Ótica Rio Preto. Inclusive esse prédio que a gente está aqui, o buffet, você que fez. Sim, aqui foi todo o projeto do nosso escritório, desde a estrutura, da engenharia, até o design de interiores que tem aqui. Da escolha de materiais, forro, tudo foi a gente que escolheu. Você tem um escritório aqui em Bonifácio? Tem um escritório aqui em Bonifácio, é uma construtora, né? Construtora com design de interiores. E aí se o pessoal de fora também quiser te contratar, pode também que você vai até eles. Sim, vamos, temos trabalhos em Rio Preto, em São Paulo, em Barueri, Mirassol, toda a região aqui no interior de São Paulo. O que você faz, você vai lá e constrói, como engenheira. E aí depois você ainda finaliza fazendo a decoração? Sim, a gente finaliza com todo o design de interiores, né? É, acaba que agregando bastante, né? Que o pessoal acaba agregando. Então, acaba me convidando para fazer o projeto de engenharia, com toda a estrutura, de cálculos, né? Que é uma área bem, bem exata. E depois a gente acaba agregando valor, criando a parte de decoração, escolha de materiais, gesso, iluminação, tudo isso. Inverte, você tem Instagram, uma rede social para as pessoas verem o seu trabalho? Sim, tem Instagram, temos Facebook, né? Tem Facebook de Ivete Adorno Lopes, tem Instagram de Ivete também. Temos a página da empresa, da IAL Engenharia e Construções, que dá para o pessoal ver os nossos trabalhos, né? Bom, gente, vamos checar o trabalho da Ivete, que é lindíssimo. Ivete, mais uma vez, parabéns. Muito obrigada, obrigada por tudo, por ter vindo prestigiar a gente, tá bom? Obrigada. E quem também recebe o prêmio padrão de qualidade é o doutor Marco, que está aqui com a sua esposa Joana. Primeiro, parabéns, né? Parabéns pelo prêmio. É um escritório de advocacia, com várias pessoas trabalhando e ser reconhecido pela sociedade é sempre muito gostoso, né doutor? Sem dúvida alguma. O reconhecimento da sociedade é a maior gratificação que a gente pode receber, né? Do público, o carinho que tem, quando eles conseguem atingir o ganho de causa, quando eles recebem os valores que estão planteando, né? Isso é muito importante, quando a gente consegue aposentar uma pessoa que está ali necessitada. Então, é muito gratificante. A gente se sente abençoado por Deus nesse momento. Fazendo um papel super importante para a sociedade, o advogado, né? É essencial, todo mundo devia ter um, né? Com certeza. O advogado, ele faz um papel de intermediador entre a sociedade e os juízes, né? Os demais órgãos. E ele, como ele está sempre atuando ali prontamente com o juiz, então, ele facilita a comunicação de uma forma em geral, né? Para que as pessoas sejam melhores atendidas pelo judiciário, né? Que tem prestado o seu trabalho e tudo. Então, acho muito interessante. Realmente, o trabalho é importantíssimo, sem dúvida alguma. Fala um pouquinho do seu escritório. Quais são as áreas que vocês atendem? Você tem uma equipe grande, que eu sei? Isso. A gente atua na área trabalhista, previdenciária, civil, né? Também atendemos em direito do consumidor. É um escritório que nasceu pequeno. Eu me lembro que a gente começou com uma secretária trabalhando meio período. Hoje, ao todo, são dez profissionais trabalhando, advogados. A gente tem os estudantes, que é muito gratificante você trabalhar com os estudantes, que eles estão empenhados em aprender, né? Em desenvolver todo o conhecimento. Isso é um sangue novo que a gente recebe. Na verdade, é muito importante. Temos contadores, né? Que trabalham com a gente ali, todo dia. Então, é muito importante essa interação de causas, de áreas diferentes, né? Isso é muito importante, sem dúvida alguma. Joana, você acompanha o trabalho dele? Acompanho. E hoje está orgulhosa aqui. Muito. Vai ter palco para ele, né? Com certeza, muito. Vocês têm filhos? Temos, temos o nosso pequeno. E ele está sempre em casa ou está sempre trabalhando? O pai sempre presente. Que bom. Olha, parabéns e felicidades para vocês. Obrigado, obrigado, Malu. Obrigadão mesmo. Prazer muito grande receber vocês aqui. E quem também recebe o prêmio padrão de qualidade é a Fran Lima, na área da beleza, né? Uma profissional de beleza que atende aqui em José Bonifácio e atende também pra todo lugar, né, Fran? Região, isso. Faço atendimento tanto aqui em José Bonifácio quanto a região. Por aqui, quem manda na micropigmentação é Fran Lima. Bom, eu fui escolhida, né? Muito zonjeada por ter escolhido no meio de tantos profissionais competentes da área. E eu ganhei o prêmio esse ano. Olha, a micropigmentação é uma coisa de confiança, né? Quando a pessoa é boa, a gente olha uma sobrancelha que ela fez, uma boca, a gente sabe, né? Sim, é uma coisa que a gente tem que ter a confiança do profissional. Tem várias fotos que você pode estar pesquisando. O Instagram sempre pede, né? Pra estar conhecendo o trabalho do profissional. E a gente sempre faz avaliação, né? Pra poder estar fazendo um trabalho que o cliente se propôs a fazer e que a gente pode ou não, né, satisfazer o gosto do cliente. O que é muito tendência hoje é a boca, né, Fran? Sim, uma das áreas que vem crescendo muito, né? Sobre micropigmentação, é a micropignação labial. Também tem a sobrancelha que hoje, quanto mais realistas, né? O pessoal tem procurado bastante também. Bom, e a gente faz a micropigmentação porque a gente é vaidosa, que tá sempre bonita. Mesmo quando a gente tá sem maquiagem, a sobrancelha tá bem desenhada, a boca rosa. Não tem como você não tá arrumada, de uma certa forma. Mas tem pessoas que necessitam, até por outros motivos, motivos de saúde, inclusive, né? Sim, o mais magnífico dessa profissão é também, além de cuidar da beleza, é poder ajudar as pessoas a recuperar o bem-estar, a autoestima, pessoas que já sofreram algum acidente, tem algum tipo de cicatriz. E as mulheres também que já tevem o câncer de mama, tem como fazer a reconstrução da auréola. E também as pessoas, né, que tem o lápio leporino, também tem como fazer a reconstrução. E isso que é o mais bacana, além de tratar, né, cuidar da beleza, nós também cuidamos de pessoa. Que isso que é o mais encantador dessa profissão, de micropigmentadora. E Fran, você tá preparada pra dar cursos na região, né? Sim, sim, é um novo projeto, né? E além de atendimento, também vou começar a ministrar cursos pra região. É só entrar em contato, né, que aí nós vamos direcionar mais treinamento, ou curso pra outras profissionais, ou também pra você que nunca fez nenhum curso e tem vontade de iniciar essa carreira, também tem um curso de iniciante. Então, esse é um projeto muito bacana agora pra 2020. Ó, bola da vez, né? Obrigada, Fran. Obrigada, gratidão pelo carinho, tá? Prêmio Padrão de Qualidade na cidade de José Bonifácio. E quem também é padrão de qualidade é a Folha de José Bonifácio, com 40 anos no mercado. E a Cida Brito, a colunista mais querida aqui da cidade. Eu não vou dizer há quantos anos ela tá no mercado, né, Marina? Não, né? Muitos, muitos. É, ó, ela é a nossa grife. Essa mulher brilha aqui em Bonifácio, viu? E o jornal, 40 anos aí, foi fundado pelo seu pai? Isso, pelo meu avô. Pelo meu avô? Fundado pelo meu avô, que hoje ele já tem 87 anos, tá bem idoso, mas tá aí, tá firme. E agora eu tô meio à frente, tô na direção. E eu com a Cida, com o Marco, a gente faz uma parceria joia. E Cida, você além de estar no jornal, você tá lá com o seu site a mil por hora, né? Isso, Malu, nós estamos aqui no site, cidabrito.com.br, mas eu, como ela falou, já estamos juntos. Eu tô junto com o avô dela, entendeu? Com o avô dela. Malu, muito obrigada pela visita sua aqui mesmo, sua presença. É brilhantoso demais, como você mesmo viu. Bom, eu adorei, me senti super bem acolhida, as meninas me fizeram me sentir em casa. E isso é muito gostoso, né, Marina? É uma delícia. Com certeza, esse coleguismo, né? Eu acho que é bem por aí. O teu programa, um programa tão conceituado, agora chegando pra Bonifácio, pra acrescentar pra imprensa local, com certeza. Bom, e vai ter feijoada esse ano, Cida? Tamo pensando. Bom, a gente vem, né, Luiz? A gente vem. Com certeza, com certeza. Então, meninas, parabéns por serem destaque aí na imprensa de Bonifácio. Obrigada, Malu, realmente pela presença. Como vocês perceberam, vocês abrilhantaram muito esse evento. Obrigada, hein? Obrigada, Marila. Obrigada você pela oportunidade, pela presença aqui em Bonifácio. Com certeza a gente vai fazer bastante parceria ainda por aqui. Com certeza a gente vai fazer bastante parceria ainda por aqui em Bonifácio.